Fala galera, beleza? JR Miniaturas na área aí. Hoje vou dar seguimento aí, a customização da Mini Montana. Hoje eu vou lixar a carroceria, porque como eu já disse, eu vou fazer ela prata, né? Na cor prata. Então pra preparar a pintura tem que fazer um lixamento aqui com uma lixa que eu já já vou explicar, beleza? Então é isso, acompanha o vídeo aí e vamos que vamos. Lixamento da Mini Montana. Bom galera, então vamos lá. O que é que eu utilizo pra lixar as miniaturas, tanto de plástico como de metal, né? Pra fazer a pintura externa. Eu utilizo a lixa 1600 e a 1200. tá? De acabamento. É uma lixa bem fininha, bem, você acha em material de construção, às vezes até papelaria tem, tá? É uma lixinha bem fininha, cara. É bem ásperazinha, só que de leve. Ela não danifica, ela só esfumaça, né? Ela deixa a miniatura, ó. Vocês vão ver aqui. E aí você vai passando. Essa é a forma que eu faço, tá? Se você faz de outra forma, deixa aí nos comentários ou explica aí pra galera. ó, aqui não tem mistério, vai passando até tirar o brilho da peça. Eu faço desse jeito aqui em todas as miniaturas, quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa. Ó, vai tirar o brilho da miniatura toda. Não tem mistério. mistério. A lixa que eu utilizo é a lixa 1600 ou 1200. São bem fininhas, bem tranquilo de mexer. Beleza? Fácil de encontrar. Então, não tem mistério. Aqui, eu tô preparando pra poder jogar a tinta, tá? Eu vou nos próximos vídeos aí da mini montana, eu vou vou fazer o processo de pintura dela aí e vocês vão poder acompanhar aí. Aqui eu vou ter que tirar essa partezinha aqui. Ó. Dá a carroceria aqui, tá vendo? Um rackzinho. Deixa eu tirar aqui pra dar segmento aqui. Então, é isso, galera. Mini montana tomando forma aí. Processo de lixamento da peça. Tá? Alguma dúvida aí? Pode deixar nos comentários. Que a gente tá aí pra somar aí, pra acrescentar. No canal aí. Ó. Esse aqui, talvez, eu acho que vou deixar preto mesmo. Como eu já falei nos vídeos anteriores, vou fazer ela prata. Pra... Mais perto possível da minha que eu tinha de verdade. Então, vamos lá. Essa parte é uma partezinha bem chata, galera. É bem... Trabalhosazinha. Mas, tem que fazer. Então... Não tem pra onde correr, não. Esse processo aqui, galera, serve pra qualquer tipo de miniatura, tá? Claro que não de papel, né? Aquelas de papelão. Mas, de plástico, de metal. Pode usar tranquilo essa lixa aí, que fica de boa. Claro que vai depender do trabalho que você quer fazer, né? Ó. Ela tá ficando fosca, tá vendo? Então, quanto mais partes você fizer, deixando fosca, melhor. O trabalho fica melhor. E aí, quando eu for pintar, eu vou falar mais um pouco. Com relação a tinta, com relação a... Mais alguns detalhes aí. Então, você que é novo no canal e curte fazer esse tipo de serviço aí, se inscreva. Tem muito conteúdo bom no canal aí, modéstia a parte. Muita coisa que a gente vai aprendendo. E vai tentando passar aí pra galera. Beleza? Então, acompanha aí os vídeos, se inscreva. Deixe seu like. E vamos que vamos, galera. Aí, ó. Aqui, não tem mistério. Você vai lixando bem a peça, tá? Deixando ela toda fosca. Essa é realmente a intenção. Tirando o brilho dela. Beleza, galera? Pra depois, quando for pintar, não ter perigo aí de escorrer. Mesmo você lixando, pode ser que escorra e tal. Por isso que, quando eu for pintar, eu vou dar mais algumas dicas aí de como pintar. Beleza? Essa parte, como eu falei, é bem chatinha, bem demorada. Mas ela é necessária. Então, deixa eu apoiar aqui. Ó. Não sai passando a lixa, tá? É bom você ter uma mesa, uma base, alguma coisa, pra você poder fazer esse tipo de serviço. Dá pra fazer na mão, dá. Mas tem um lugarzinho, tem um lugar na mini que tem que botar um pouquinho mais de força. Poder dar uma... Uma base melhor. Ó. Como é que ficou o capô? Claro que não tá pronto, né? Ó. A lateral. Teto. Beleza? Aí você me pergunta, ah, pode pintar sem lixar? Pode, galera. Até porque, como nos vídeos que eu vou fazer de pintura, eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar. Porque eu vou usar a tinta fosca. Então, a tinta fosca, ela é bem tranquila de trabalhar, cara. Você pode até pintar ela sem lixar. Mas, é... Você tem mais riscos de errar, entendeu? Da pintura escorrer, ou da pintura ficar com bolha, ficar ruim. Então, é bom você... Sempre... Todo serviço que você for fazer, você lixar. Tanto de metal, como de plástico. É sempre bom dar uma lixada antes. É bem tranquilo. Rapidinho você vê que já fica fosco a peça. Então, é suave. Lembrando que eu tô utilizando a lixa 1600 ou a 1200 também, tá? Não pode ser mais grossa, muito mais grossa que isso, porque senão você vai danificar a sua peça. Porque aqui você tá lixando, mas pode ver que os detalhes da miniatura continuam, ó. A maçanetinha aqui, o friso e tal. Tem lixa que é muito grossa e que vai arrancando tudo. Então, usa aí a lixinha que eu tô indicando aí, 1600 ou 1200, que são as ideais pra esse tipo de serviço. Beleza, rapaziada? Não tem mistério. Um serviço um pouco chatinho, meio demorado, mas... Pra quem gosta de um estilo for sale, né? Aquele estilo envelhecido, estilo... Euro look, hat look aí. Acho que é hat look que a galera chama. Hat rod e tal. Esse processo aqui também, galera. Você vai envelhecendo a peça, depois com a... Com aerógrafo... Ou com a tinta spray mesmo, dá pra fazer umas paradas bem bacanas. Tem uns cantinhos que você tem que dobrar um pouco a lixa pra poder... Pra poder pegar... Ó. Aqui não, tá vendo? Tem lugar que tá meio preto, brilhoso ainda. Então é bom deixar tudo fosco. O máximo que você deixar é melhor. Aqui na canaletazinha. Então é isso aí. Processo aí de pintura, iniciando na mini montana. Talvez o próximo vídeo... Eu já vou tá pintando ela ao vivo. Com vocês aí no vídeo. Ao vivo não. Mas no vídeo, né? Lógico. Muita gente me pergunta como é que eu pinto as miniaturas. Então... Vai ser bacana esse vídeo aí. Vou pegar mais um pedaço mais novo, ó. Quando você ver que ele tá bem desgastado já, tá bem... Ó. Bem cheio. Você vai e pega outro aqui, pá. Começa de novo. Beleza, galera? Então é isso. Pro vídeo não ficar tão longo. Aqui eu vou... Eu vou... Fosquear toda a peça, né? Tirar todo o brilho. E aí... Nos vemos no próximo vídeo. Já com a pintura aí da... Mini montana, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Do começo. Aqui, claro que eu vou lixar ela toda ainda. Mas... É isso aí. Beleza? Abraço a todos e até o próximo vídeo.